Olá, eu vou fazer uma revisão rápida de densidade espectral de potência e alguns resultados clássicos de como processar sinais aleatórios usando sistemas lineares invariantes no tempo. Então, a ênfase aqui vai ser em sistemas contínuos no tempo, a gente não vai abordar os discretos no tempo, e aí se a gente tem sinais determinísticos, normalmente denota-se como x a entrada, passando pelo sistema, se obtém a saída y. Mas agora a gente está interessado que x seja uma realização de um processo estocástico, e aí a gente vai ver resultados como o fato de se o sistema é linear invariante no tempo, a passagem de um processo, de realizações de um processo que seja estacionário no sentido amplo, também vai gerar um processo estacionário no sentido amplo na saída, aí isso facilita o trabalho. Outro resultado interessante que a gente vai estar abordando é a interpretação de densidade espectral de potência, a sigla em inglês seria PSD. E a PSD é bastante útil porque, assim como no sinal determinístico, a gente observa a maior frequência para poder usar o teorema da amostragem e calcular quanto é que tem que ser a amostragem mínima, no caso de sinais que são oriundos de processos estocásticos estacionários em sentido amplo, essa própria PSD vai nos informar quanto tem que ser essa amostragem mínima através de uma versão que a gente vai poder usar se nós tivermos então essa noção de banda de frequência do sinal dada pela PSD. Então a gente não vai abordar isso agora, dessa questão de teorema de amostragem, mas a gente vai aprender os resultados clássicos de PSD. E é óbvio que a gente está querendo ter o foco total no que é o processo estocástico em sentido amplo, o WSS da sigla em inglês, mas é importante vocês perceberem que a PSD é definida para um processo estocástico qualquer. Então o livro-texto que a gente está adotando apresenta essa discussão e tais expressões que são válidas para um processo onde você tem autocorrelação em T1 e T2, ou seja, não é WSS, não depende só da diferença de tempo, mas você pode obter uma PSD. E tem artigos sobre isso, eu coloquei aqui um exemplo, mas aqui nessa conversa rápida nós vamos estar interessados exclusivamente na PSD de processos que sejam estacionários no sentido amplo, ou seja, os nossos WSS. Então o teorema bem famoso de Wiener-Kindy, que diz que nesse caso dos processos estacionários no sentido amplo, a PSD é dada simplesmente pela transformada de Fourier da autocorrelação. Então, você tem aqui uma autocorrelação, você calcula simplesmente a transformada de Fourier e já obtém a PSD. Então, por exemplo, se a autocorrelação é um sinc, um seno x sobre x, a PSD vai ser, vai ter uma forma retangular. Então, se a autocorrelação é um impulso, pela transformada de Fourier do impulso, a PSD vai ser um nível constante. Então, aquilo que se aprendeu de transformada de Fourier para sinais determinísticos, vai poder ser utilizado aqui, com a diferença de que a gente vai estar calculando, na verdade, a transformada de Fourier da autocorrelação, ou a transformada inversa de Fourier da PSD, e não de sinais determinísticos. Mas isso é bastante útil. Por exemplo, se a gente tem esses processos WSS, a gente vai poder observar que a PSD vai nos dar potência, que a gente estava acostumado em extraí-la direto da autocorrelação. Ou seja, a autocorrelação na origem, ela dá o valor esperado do x ao quadrado, ou seja, a potência média do processo. Mas agora, com o conceito de densidade espectral de potência, é importante perceber que a gente pode calcular essa potência no domínio da frequência, não mais usando a autocorrelação como anteriormente. E aí também eu aproveito para enfatizar por que a gente usa a densidade espectral de potência. A densidade é para nos informar que ali a unidade é em watts por hertz. A gente tem, assim como tem uma função densidade de probabilidade, a necessidade de integrar uma determinada região para obter realmente uma massa de probabilidade, quando a gente tem uma PSD, a gente também tem que integrar numa determinada faixa de frequência para obter a potência média naquela faixa. Então, o nosso livro-texto adota uma representação bilateral para os espectros, ou seja, ele aborda não só espectros que tenham frequências positivas, mas também frequências negativas. Então, a outra representação que é unilateral só tem uso as frequências positivas e a gente omite as negativas. Normalmente porque os espectros de sinais reais têm simetria. Mas aqui a gente está tratando uma representação bilateral, então o livro descreve muito bem que se a gente está interessado em uma faixa, por exemplo, de frequência de f1 até f2, e se eu tenho a PSD, S de x de f, eu posso integrar nessa faixa. E como é bilateral, eu integro na parte das frequências negativas, de menos f2 a menos f1, e também nas frequências positivas, f1 até f2, e eu somo as duas parcelas. Se eu, porventura, quisesse toda a faixa de frequência de zero a infinito, para achar a potência média de todo o sinal, de todo o processo estocástico realmente, não só numa faixa de frequência, então bastaria fazer na integral de menos até infinito. Então o livro explica que se você obtém a PSD, aqui no caso S de x de f, e quer a potência média, então você tem que integrar, aqui no caso daria a potência média total, ou se está interessado apenas em uma faixa de frequência, então integra-se nessa faixa. Sempre lembrando que a gente está assumindo uma representação bilateral, então tem que levar em conta as frequências negativas. Uma definição bastante importante é do processo que se chama ruído branco. Esse é um processo que ele é estacionário no sentido amplo, e tem uma densidade espectral de potência que é constante. Então, por analogia com a luz branca, que é composta por todas as frequências, a gente diz que se tiver uma PSD, que todas as componentes ali daquela PSD têm o mesmo nível, é a mesma parcela, a densidade espectral é constante, a gente diz então que tem um espectro branco. Então, por transformada de Fourier, o que é um nível constante em um domínio, passa a ser um impulso no outro domínio. Então, calculando a transformada inversa de Fourier, dessa PSD, a gente obtém a autocorrelação, e aí, no caso, é um impulso na origem com a área C, que é o nível que a PSD tem na frequência. Então, eu gosto de dizer que num domínio, se é horizontal, como aqui é o nível DC, no outro domínio é vertical. Então, pelo uso simples dessa propriedade da transformada de Fourier, se pode ver que a autocorrelação de um ruído branco, ela é zero em todos os instantes tal, os atrasos de tempo tal, para qualquer um valor de tal, ela é zero com exceção da origem, ou seja, no momento que tal é igual a zero, você verifica a correlação do sinal com ele próprio, aí você tem, então, o nível C aparecendo. E aí, como o ruído branco é importante, vamos só repetir algo que a gente já discutiu, que seria se eu vou filtrá-lo, ver se vocês concordam, digamos que esse seja um filtro, ele é um filtro passabanda, de bandpass aqui, e tem uma determinada frequência, WF central. Então, o filtro de passabanda, elimina as componentes que não estejam dentro da banda de interesse. E o que é interessante, é se você alimenta esse filtro, ou seja, esse sistema, com a entrada sendo um ruído branco, uma PSD nula, ou, desculpa, constante, uma PSD constante, para todas as frequências, basicamente, a saída vai ser dada pela forma que esse filtro assume. Então, aqui tem o filtro, no caso, passabanda, anulou todas as potências, não há mais componente em potência, nenhuma frequência, com exceção daquela banda passante do filtro. Aqui, visto de outra forma, é se você tem um espectro que é plano, que é um nível constante, aqui, no caso, eu estou me permitindo fazer uma representação unilateral do espectro, pegando só frequências positivas. Então, se eu passo por um filtro, eu agora tenho, como é o nível DC aqui, eu tenho, basicamente, essa fórmula que é a PSD de saída, a PSD de entrada, que aqui é esse nível constante, que eu estou chamando N0 sobre 2 aqui, no caso aqui, σ², mas fiquem com a ideia de que é o nível constante. E eu simplesmente multiplico pela magnitude da resposta de frequência ao quadrado. Eu estou fazendo tudo isso só para mostrar aqui, essa forma que está aparecendo aqui na saída, na verdade, foi imposta pelo filtro, já que a PSD de entrada, sendo o ruído branco, é o nível constante. E aí, se o ruído não é branco, a gente chama colorido, também aparece a mesma coisa. Digamos que eu tenha essa PSD na entrada, isso daqui não é um nível constante, ou seja, não é branco. Aí, se eu filtro, eu faço a multiplicação, e aí eu tenho o filtro impondo uma conformação aqui, a PSD de entrada, mas aí a saída já não tem mais o formato do filtro. Essa propriedade só acontece aqui, quando a gente filtra ruído branco. que aí, como é um nível DC, essa multiplicação não é afetada, o nível DC é só um fator de escala, e a forma da PSD da saída é imposta por o que seria a resposta em frequência, a magnitude dessa resposta em frequência ao quadrado. Então, bora dar uma olhada nessa expressão de Noor. Mas, antes, a gente vai dar um passo atrás e pensar o seguinte, eu estou ainda com o meu processo e eu quero agora observar que ação o sistema impõe na média, ou seja, tem uma média, e aí o que acontece com a média do processo quando eu passo esse processo por um sistema linear invariante no tempo? Então, no caso mais geral, de um processo qualquer, cuja média varia no tempo, o que vai acontecer é que essa média vai fazer a convolução com a resposta ao impulso do sistema. Então, a média aqui na saída, que aqui está expressa como MY, de T vai ser a média que tem na entrada, o MX, convoluído com a resposta ao impulso. Mas agora vamos adotar o nosso caso especial preferido, que é o do processo estacionário no sentido amplo. Nesse caso, a gente sabe que a média não muda ao longo do tempo. A média é constante. Então, para os nossos processos WSS, a média pode ser denotada com o eta X, por exemplo, é constante. Aí o que acontece? Fica um resultado mais simples. A média na saída do Y é basicamente a média do X multiplicada pela resposta em frequência do sistema na frequência zero. Ou seja, a gente costuma dizer que isso daqui é o valor da resposta em frequência justo no nível DC, ou seja, na frequência zero. Então, basta observar qual é o valor, digamos que seja 5. Então, se o ganho do filtro na frequência zero é 5, eu posso multiplicar pela média, digamos que seja 3, e eu tenho aqui 15, 5 vezes 3. Então, isso é a média. Agora, olhando para a correlação, o que acontece com a autocorrelação, por exemplo, da saída? Como é que a gente pode calcular a autocorrelação da saída? Quando eu pego o processo WSS com a autocorrelação RTX e atravesso por um sistema cuja resposta de impulso é H de T, eu posso obter a autocorrelação da saída fazendo a convolução da autocorrelação da entrada pelo H de T, e depois pegar o resultado e convoluir de novo, mas dessa vez pelo H de menos T, ou seja, rebater o H de T em relação ao eixo das ordenadas, e aí eu faço as convoluções. Se eu estou interessado na correlação cruzada entre a entrada e a saída, ou seja, o RX de Y, aqui eu tenho então só uma correlação. Eu pego a autocorrelação da entrada, desculpa, só uma convolução. Eu pego a autocorrelação da entrada e convoluo com a resposta em pulso do filtro. E as expressões no domínio da frequência que vêm dessas fórmulas são basicamente aquelas que a gente já conhece, que é a PSD da saída sedada pela PSD da entrada multiplicada pela magnitude ao quadrado da resposta em frequência. Lembrem que aquela convolução que a gente viu no domínio tal, ou seja, pela propriedade de Fourier, toda a convolução se transforma em multiplicação no outro domínio. Então aqui no domínio da frequência a gente vê a multiplicação. E se a gente está interessado na PSD cruzada entre X e Y, a gente tem o S de X de Y dado pela multiplicação da PSD de entrada pela resposta em frequência do sistema. É isso aí, então.